Boa tarde a todos. Nos termos do artigo 80 do Regimento Interno, verificado o quórum, declara aberta a 35ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara. Submeto a apreciação dos senhores conselheiros à ata da sessão do dia 31 de outubro de 2017. Não havendo quem se manifesta, dou por aprovado. Registro a convocação do conselheiro José Alves e Ana, a teor do que dispõe no parágrafo 3º do artigo 29 do Regimento Interno. Registro a ausência justificada da conselheira Adriana Andrade e do conselheiro José Alves e Ana, ficando adiadas as pautas do conselheiro substituto da Milton Coelho, bem como os processos 682-793-1 da pauta, 987-677-2 da pauta, 977-908-98 da pauta, 849-358-99 da pauta e 812-080-156 da pauta por falta de quórum. Indago aos senhores conselheiros se há alguma suspeição ou impedimento ainda não declarados em algum dos processos da pauta. Conselheiro Hamilton Coelho. Não, excelência. Conselheiro Sebastião Alves. Não, excelência. Declaro a minha suspeição no processo 654-273, item 33 da pauta, de relatoria do conselheiro substituto Hamilton Coelho, cuja apreciação já ficou adiada por falta de quórum. Faço a relatar os processos da minha pauta adiada do dia 7 de novembro de 2017. O item 266 da pauta é o processo 1.012.114, a denúncia do município de Santa Luzia, exercício 2017. Voto considerando que não subsistem no edital de pregão presencial 016-2017 as irregularidades que provocaram a presente ação de fiscalização, as quais foram corrigidas espontaneamente pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia, em virtude de impugnação administrativa aviada pela denunciante, voto pelo arquivamento dos autos com fundamento do inciso 4 do artigo 176 da resolução 12-2008. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Alves. Com relator. Fica aprovado o voto do relator. O item 267 da pauta é o processo 736-627, uma inspeção ordinária, Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, exercício 2007. Voto em sede de precial de mérito, no que tranje as irregularidades passíveis de multa, voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deste tribunal. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo. Fica aprovado o pregresso de mérito. No mérito, em consonância com a manifestação do Ministério Público junto ao tribunal, considero que no caso em análise não restou evidenciado dano ao erário, decorrente das despesas com pagamento de verbas indenizatórias aos vereadores e, portanto, deixo de determinar o ressarcimento. Determina ainda o arquivamento dos autos com fundamento no artigo 176.1 do Regimento Interno. Conselheiro Hamilton Coelho. Senhor Presidente, peço o veneno para determinar os responsáveis à restituição dos valores recebidos indevidamente a TIT verba indenizatória nos termos da manifestação do órgão técnico. Conselheiro Sebastião Alves. No mérito, voto com a vossa excelência. Fica aprovado o voto do relator, vencido o conselheiro Hamilton Coelho. O item 268 da pauta é o processo 739.352, uma inspeção ordinária na Câmara Municipal de Divinópolis, exercício 2006. Voto em sede de precioso de mérito, no que tange às irregularidades passíveis de multa, voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deste tribunal. Conselheiro Hamilton Coelho. Acompanho o voto de vossa excelência. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo. Fica aprovado a prescrição de mérito. No mérito, em consonância com a manifestação do Ministério Público junto ao tribunal, considero que não restou evidenciado dano a erário decorrente das irregularidades descritas nos itens 2.1 e 2.2, da fundamentação e determino o arquivamento dos autos com fundamento do artigo 176.1 do Regimento Interno. Intime-se os responsáveis. Conselheiro Hamilton Coelho. Com a devida vênia, quanto ao presidente da Câmara, replica o voto proferido no processo 736.627. Conselheiro Sebastião Alves. Com o relator. Fica aprovado o voto relator, vencido em parte o conselheiro Hamilton Coelho. Processo 269. Processo de 1.012.320. Prefeitura no saldo de Abadia dos Dourados, exercício 2016. Voto pela emissão de parecer prévia pela aprovação das contas prestadas pelo senhor Isvanildino, de Assunção, prefeito no saldo de Abadia dos Dourados, no exercício 2016, com as recomendações constantes do meu voto. Cumpridos as discussões regimentais, em especial os artigos 238 e 239, arquivem-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo com o voto de vossa excelência. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo. Fica aprovado o voto relator. O item 270 é o processo 876-683. Voto em sede prestigial de mérito, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva deste tribunal, para extinguir o presente processo com resolução de mérito. Intime-se os responsáveis, cumpridos as discussões regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Alves. Com o relator. Fica aprovado o voto relator. O item 271 é o processo 876-177, na tomada de contas especial, Secretaria de Estado e Esporte e da Juventude. Voto. Considerando as evidências de que o objeto pactuado foi efetivamente executado, que não restou constatado prejuízo ao erário estadual e que a prestação de contas do Convento 646-209 apresenta improbidade de natureza formal, voto pela regularidade com ressalva das contas de responsabilidade do Sr. Carlos Roberto Lima, presidente da entidade conveniente à época da celebração e execução do convênio em referência. e dou liquidação nos termos do artigo 252 do mesmo regimento, combinado com o artigo 50 da lei orgânica deste tribunal. Intimo-se o Sr. Carlos Roberto Lima e o atual titular da Secretaria de Estado de Esporte desta decisão. Cumprindo as evidências regimentais, aqui vem-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Alves. Com o relator. Fica aprovado o voto relator. Agora são assuntos administrativos que são processos que vão do número 272 ao número 284 que terão voto comum. Voto, tendo em vista o descumprimento do prazo estabelecido no parágrafo 3º do artigo 8º da instrução normativa 12 de 2008, para envio a este tribunal do relatório resumido da execução orçamentária e do orçamento das metas bimestrais de arredação, voto pela aplicação de multa no valor de R$ 2.000 aos gestores nominados, com base no artigo 19 do mesmo dispositivo normativo, combinando com o inciso 7º do artigo 85 da Lei Complementar nº 102 de 2008. Intime-se os responsáveis desta decisão, inclusive por via postal. Cumprindo as decisões regimentais, aqui vem-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo. Ficam aprovados os votos do relator. O item 276, 285 da pauta, é o processo de número 1.014.081. Ato Revisional de Aposentadoria. Voto. Tendo em vista que o Ato Revisional de Aposentadoria atende aos requisitos dos artigos 1º e 2º da Emenda Constitucional 70-2012, determina a verbação do mesmo. Intime-se o representante do órgão ministerial nos termos do artigo 167-A da norma regimental. Provovidas medidas cabíveis à espécie, arquivem-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Alves. Com o relator. Fique aprovado o voto do relator. Agora conceda a palavra ao conselheiro Sebastião Alves para relatar os processos da sua pauta. Pois não, Excelência. Se inicia com o item 298, processo 986705, edital de concurso público, Prefeitura de Montezuma, 2016. Diante do exposto, voto pela extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 4871 do CPC, em razão da procedência parcial dos apontamentos de regularidades constantes dos áudios. Considerando irregularidades, as seguintes cláusulas constantes do edital 1, barra 2016, município de Montezuma, conforme itens A, B, C e D, da conclusão do meu voto. Assim, decido pela aplicação de multa no total de R$ 5.500,00 ao Sr. Ivo Alves Pereira, ex-prefeito municipal, sendo R$ 1.4.500,00 em face da oferta de vagas desprovidas de laço legal. E, dois, R$ 1.000,00 pela previsão no edital de cargo horário para o cargo de docente 1, divergente da prevista na legislação municipal. Voto ainda pela não aplicação de multa, quanto às regularidades indicadas nos itens C e D, da conclusão, posto que não se demonstraram suficientes para comprometer a lisura do concurso. Outro sim, voto pela intimação do atual prefeito, para que promova a anulação do concurso, com relação aos cargos de docente 1 e encanador, bem como para quem envia em 60 dias cópia da aplicação da referida anulação, sob pena de multa individual ou diária. Deixo de terminar a anulação do concurso público se refere ao cargo de guarda municipal, considerando que das oito vagas disponibilizadas no edital, seis delas tinham amparo legal. Voto também para que seja instaurado o processo de atos de admissão, o qual dará a ser distribuída a minha relatoria, com o escopo de apurar a legalidade dos atos de provimento referentes aos cargos de docente 1, encanador e guarda municipal, além de outras questões descritas na conclusão do meu voto. Faço ainda recomendações aos responsáveis. Intime-se às partes, por via postal e pelo DOC. Cumprido os trâmites regimentais, arquive-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto do relator. Processo 299, atos de admissão de movimentação de pessoal, Fundação Ezequiel Dias, exercício 2002. Expósitos, voto para que seja revista a denegação do registro dos servidores Cipriano Armando Mili Espinosa, João Carlos Ladeira Dias Ferreira, Joadir Ferreira Amaral e Paulo Roberto Coelho Dutra, considerando a documentação apresentada pela FUNED e a inexistência nos autos de elementos que sugirem indícios de ocorrência de má fé. Manifesto-me, por consequente, pelo reconhecimento da decadência e consequente registro das reveridas admissões, sem prejuízo de eventuais reflexos decorrentes da Declaração de Constitucionalidade das Normas questionadas na ADIM 3642-2986, em observância ao 110H, parágrafo 1 da Lei Complementar 102, de 2008. Ressalto que o registro do ato não impede a revisão da legalidade da admissão e faixa de posteriores comprovações de regularidade ou má fé, verificadas em outras ações fiscalizatórias dessa Casa. Intime-se o atual gestor pelo DOC via postal. Posso cumprir esses cabis da espécie arquivos dos autos. Conselheiro Amildo Coelho. Sr. Presidente, antes de adentrar o mérito da matéria, eu rogo o venho ao relator e voto em preliminar pela remessa dos autos ao Tribunal Pleno para, se for o caso, rever a decisão da 2ª Câmara. Eu acompanho o voto pelo relator. Fica aprovado o voto relator, vencido o conselheiro. Então, no mérito, excelência, eu renovo o venho para considerar irregulares as admissões dos detentores de função pública, vez que o ingresso ocorreu no quadro de administração sem a realização de concurso público, o que enseja as nulidades dos atos incapazes de gerar efeitos jurídicos, não passíveis de convalidação. Assim, mantém a decisão da 2ª Câmara, de 21 de 8 de 2014, de denegação do registro dos atos de admissão dos servidores. Cipriana Armando Mila Espinosa, João Carlos Ladeira Dias Ferreira, Joadir Ferreira Amaral e de Paulo Roberto Coelho Duarte, pois entendo inaplicável a decadência nessa hipótese. Nesses casos, eu vou acompanhar o voto do relator. Então, fica aprovado o voto do relator, vencido o conselheiro Hamilton Freire. O item 300 da pauta é uma aposentadoria de Ângela Bonifácio Agostinho, considerando a manifestação da Unidade Técnica e as informações contantes dos áudios em moção de direito à aposentadoria, conforme concedido, eu voto pelo registro do ato de concessão. Cumprido os trâmites regimentais, arquivos dos autos. Conselheiro Hamilton Freire. Com o relator. Também acompanho o relator, fica aprovado o voto do relator. Depois do 301 ou 303, são aposentadorias que terão o mesmo desfecho. Lúcia Maria Ribeiro, Maria Isabel Leandro da Costa e Veronese, Maria de Lourdes Caires Pereira Gomes. Considerando a manifestação da Unidade Técnica e as informações contidas nos áudios, em moção de direito à aposentadoria, conforme concedido, eu voto pelo registro do ato de concessão. Conselheiro Hamilton Freire. De acordo. Também sou de acordo, ficam aprovados os votos do relator. E o item 304, também é uma aposentadoria, essa oriunda da Prefeitura de Campo Belo. João Cristóvão. Considerando o dispositivo do artigo 76, parágrafo que serve a Constituição Estadual, a Constituição Compromisso, com a redação dada pelo artigo 1º da Emenda 7.8 de 2017, com foco no parágrafo 1 do 110H da Lei Complementar 102.08, entendo aplicável o Instituto da Decadência. E voto pelo registro do ato de concessão e aposentadoria, nos termos do artigo 258.1, inciso 1 do parágrafo 1º, a linha C da Resolução 208. Destaco, por oportuno, que o registro não interfere nem condiciona a posterior ação oficializadora por parte dessa Casa. Cumprindo os treinamentos alimentares, arquivos dos autos. Conselheiro Hamilton Coelho. Peço o venho do relator para votar pela denegação do registro do artigo de aposentação diante da ausência de cestidão do INSS ou justificação judicial hábeis a comprovar o tempo de contribuição referente a 12 anos e 308 dias de serviço prestado em atividade rural. Eu acompanho o voto do relator. Fico aprovado o voto do relator vencido, o conselheiro Hamilton Coelho. Eu passo a relatar os processos da minha pauta. O item 305, processo 1.024.345, eu vou retirar de pauta. O item 306, processo 627.774, processo administrativo, Câmara Municipal de Belo Horizonte, exercício de 1999. O voto não acolho a preliminar de incompetência desta Corte alegada pelos defendentes. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Huberto. Também desacolho. Fico aprovado. Deixo de acolher também a preliminar de inconstitucionalidade suscitada pelo parquê. Conselheiro Hamilton Coelho. Acompanho o entendimento de vossa excelência. Conselheiro Sebastião Huberto. De acordo. Fico aprovado a preliminar de inconstitucionalidade. Em previsional de mérito, no que tange as irregularidades passíveis de multa, voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deste tribunal. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Huberto. De acordo. Fico aprovado a previsional de mérito. No mérito, considerando que não ficou evidenciada a ocorrência de dano ao erário nos itens 3.1 e 3.2 da fundamentação, e determino o arquivamento dos autos com fundamento no artigo 176, inciso 1 do Regimento Interno. Conselheiro Hamilton Coelho. Acompanho o voto de vossa excelência no tocante ao item 2.2, dedo previdenciário, mas peço o veneno para divergir quanto ao item 2.1 e determinar os responsáveis a restituição dos valores recebidos indevidamente a título de verba indenizatória nos termos da manifestação do órgão técnico. Conselheiro Sebastião Huberto. Acompanho o voto de vossa excelência na íntegra. Fico aprovado o voto do relator vencido em parte o conselheiro Hamilton Coelho. O item 307, processo 718, 183, eu vou retirar de pauta. O item 308, processo 741, 171, uma inspeção ordinária, Câmara Municipal de Ouro Preto, exercício 2006. Voto não a cor preliminar de inconsciabilidade alegada pelo parquê nos termos da fundamentação. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Huberto. De acordo. Fica aprovada a preliminar de inconscionalidade. Em presencial de mérito, no que tange as regularidades passíveis de multa, voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deste tribunal. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Huberto. De acordo. Fica aprovada a presencial de mérito. No mérito, considera que no exame deste caso concreto não restou evidenciado o dano ao erário, decorrente do pagamento de verbos indenizatórios aos vereadores, motivo pelo qual deixe de determinar o restartimento. Determina ainda o arquivamento dos autos com fundamento no artigo 176.1 do Regimento Interno. Intime-se os interessados. Conselheiro Hamilton Coelho. Peço o venho para determinar os responsáveis, a restituição dos valores recebidos indevidamente a títulos e verbos indenizatórios nos termos da manifestação do órgão técnico. Conselheiro Sebastião Huberto. No mérito, acompanhe a vossa excelência. Fica aprovado o voto relator vencido, o conselheiro Hamilton Coelho. Agora os itens. 309 a 312 terão voto comum. Voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas prestadas pelos gestores nominados dos exercícios de 2014 e 2015, com as recomendações constitucionais dos meus votos, cumpridas as opções regimentais, em especial os artigos 238 e 239. Aqui vem-se os autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Huberto. De acordo. Ficam aprovados os votos do relator. O item 313, processo 988, 169, eu vou retirar de pauta. O item 314, é o processo 959, 028. Voto nos termos da fundamentação suba. Voto pela aplicação de multa no valor de mil reais ao senhor Luiz Rocha Neto, ex-prefeito municipal de São Francisco, porquanto não houve recolhimento tempestível das contribuições previdenciárias de responsabilidade do executivo municipal, nem pagamento dos acréscimos devidos em virtude da mora. Práticas que colidem com a preservação do equilíbrio financeiro e autorial no regime próprio de previdência social. Com recomendações constantes do meu voto, intime-se os responsáveis da decisão proferida por meio de publicação no Diário Oficial de Contas e também por via postal. Cumpridos os planos regimentais, aqui vem seus autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Averro. De acordo. Fica aprovado o voto do relator. Com ação aposentadorias. Número 315 e 316. José Gomes Ferreira e Luiz Rocha de Souza. Considerando que transcorreu um prazo superior a cinco anos da data da concessão das aposentadorias e que ainda existe nos altos indícios de má-fé e de que os artes não sejam maculados com vice insanável, verifique que os casos em terra se enquadram na hipótese da decadência, motivo pelo qual voto pelo registro da concessão dos benefícios das aposentadorias. Promovidas medidas cabíveis, a espécie arquiva em seus autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Averro. De acordo. Ficam aprovados o voto do relator. Agora são aposentadorias que vão do item do número 317 a 331. Determino o registro dos artes de concessão de aposentadorias e pensões. Intime-se os representantes do órgão ministerial no termo do artigo 67-A da norma regimental. Promovidas medidas cabíveis, a espécie arquiva em seus autos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Averro. De acordo. Ficam aprovados os votos do relator. Indago aos senhores conselheiros se a matéria é extrapauta. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Averro. Também não é excelência. Indago, doutora Cristina, se deseja fazer o uso da palavra. Não, presidente. Nada mais havendo a tratar, convoca os membros do colegiado para a 36ª sessão ordinária a se realizar no dia 21 do 11 de 2017, terça-feira, às 10 horas, nos termos do artigo 86 do regimento interno. Excepcionalmente, nós vamos fazer a convocação da sessão do dia 21 para as 10 horas da manhã, terça-feira. Declaro encerrada a presente sessão. Muito bem.